Teve sessão da Câmara de Vereadores e contou com a visita do prefeito Luiz Cisbaia. Na pauta, um projeto que concede gratificação para motoristas do município, que estão sem aumento, inclusive, há sete anos. Vamos ver. Um plenário renovado, pelo menos na estrutura. A terça, como de costume, foi de sessão do Legislativo. Houveram obras na troca do piso, novas mesas e novo painel. Pintura nas paredes e os visitantes também têm novas poltronas. Foram 40 dias e investimento de R$ 180 mil. O prefeito Luiz Cisbaia fez uma visita de cortesia aos parlamentares. Durante o tempo em que se pronunciou, fez um balanço dos trabalhos desenvolvidos no ano passado em todas as secretarias. Todo semestre, na abertura do período Legislativo, eu venho aqui numa demonstração que eu fiz ao longo de todo o meu mandato, de respeito à Câmara, à sua autonomia, à sua independência. E nós estamos aí, né, mais de três anos de mandato, sem nenhum atrito com a Câmara. Eu respeitando os projetos que eles aprovam, não vetando os projetos vereadores, da mesma forma eles aprovando todos os projetos que nós mandamos, sempre melhorando, acrescentando alguma coisa. E é isso que a população espera de nós, representantes, de estarmos todos juntos, unidos, trabalhando pela cidade. Sem aumento a sete anos, o sindicato que representa os motoristas da prefeitura esteve também na Casa de Leis, para acompanhar a votação que concede gratificação de 17,5% à categoria, quando o aumento desejado é superior aos 40%. A categoria entendeu que, neste momento, começar a corrigir uma distorção histórica de sete anos, fora aí do plano de carreira, foi importante começar essa discussão. Quando foi aprovado o plano de carreiras lá atrás, eles não entraram no plano de carreira como deveria, então essa defasagem dá 43%, claro que se dependesse da minha vontade, eu reajustava imediatamente, mas a prefeitura, ela é refém dos limites de gasto pessoal, que está em torno de 50%, nós não podemos aumentar o gasto pessoal, sob conta de colocar o município em situação de irregularidade fiscal. Como estamos em ano eleitoral, a pressão deve ser maior do sindicato para a próxima gestão, referente ao aumento da categoria. Hoje nós vamos garantir a gratificação, que se entenda, isso não é incorporação, mas a gente vai continuar lutando porque a gente quer incorporação desse percentual, inclusive, porque isso não tem efeito para a aposentadoria dos motoristas. Infelizmente hoje os motoristas que estão aposentados não vão ser beneficiados. Olha, já já a nossa equipe conversou com o prefeito Ulisses Mais sobre alguns assuntos importantes da nossa cidade. Um minutinho só.